...concedido dessa prova, certeza que é ensinado. Na pista, pelo quarto, Adel e André Ferreira. Quatorque é de S.I.H. Unho e Maria Fernanda e Caldino. Prepara sucesso. Quatorque é de S.I.H. Unho e Maria Fernanda e Caldino. A C.I.H. Unho e Maria Fernanda e Caldino. A C.I.H. Unho e Maria Fernanda e Caldino.